Quando a gente para pra pensar em filmes de terror, a obra O Nascimento de Uma Nação não é a nossa primeira opção do gênero. O filme de 1915, do cineasta D. W. Griffith, é considerado uma obra-prima do cinema, mas ele também é considerado um dos filmes mais racistas já feitos na história. Mas, em geral, ele não é visto como um filme de terror, e sim como um filme de drama. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Será mesmo que não tem nada de horror dentro de O Nascimento de Uma Nação? Será que o conceito de horror muda mediante as nossas vivências como um povo? A gente vai analisar tudo isso e analisar quanto O Nascimento de Uma Nação tem ou não elementos do gênero do horror. Mas antes, não esquece de curtir esse vídeo pra que ele possa chegar a um número maior de pessoas, tá? Esse vídeo é parte do projeto Horror Noir, onde eu debato as temáticas principais, né? Que fazem parte do livro de mesmo nome, Horror Noir, né? Da Robin Coleman, que foi lançado aqui no Brasil pela Dark Side Books. Muitos já se debateu sobre o que faz uma obra ser ou não de terror. Na verdade, existem discussões inúmeras, né? Inclusive sobre o que é terror e o que é horror. Mas esse debate fica pra um outro vídeo, ok? Na verdade, eu até já fiz uma live debatendo sobre essa questão. Mas pensando sobre o que é terror, você consegue ter uma resposta imediata? Como a gente, como ser humano, está sempre em evolução e sempre mudando, A própria noção do gênero muda também, ou seja, não existe resposta definitiva. Mas duas formas interessantes de analisar o gênero e que eu vou usar aqui são A definição de Kendall Phillips, no seu livro Projected Fears, Horror Filmes in American Culture, em tradução livre, algo como Medos Projetados, filmes de horror na cultura americana, onde ela argumenta que o terror como um gênero, ele é marcado por aquilo que corresponde à nossa compreensão e à nossa expectativa do que é aterrorizante. E outra maneira interessante de analisar o terror é a visão de Isabel Cristina Pinedo, em Recreational Terror, Women and the Pleasure of Horror Film Viewing, que em tradução livre seria algo como Terror Recreacional, Mulheres e o Prazer de Assistir Filmes de Terror. Ela define o gênero a partir de cinco pontos. 1. O horror perturba o mundo corriqueiro. 2. Ele infringe e viola limites. 3. Incomoda a validez da racionalidade. 4. Resiste aos fechamentos narrativos. 5. Trabalha para evocar o medo. A partir destas duas visões, a gente pode pensar o gênero do horror como algo que trabalha com os nossos medos. Um gênero que funciona baseado na nossa compreensão e na nossa expectativa do que nos aterroriza e que ultrapassa os nossos limites. E é pensando nesses pontos que eu citei aqui que vamos falar do filme clássico do cineasta D.W. Griffith. O filme Nascimento de uma Nação vai contar a história de duas famílias durante a Guerra Civil Americana e o período de reconstrução, né? Uma é a família sulista Cameron e a outra são os nortistas Stoneman. A primeira parte do filme vai retratar a versão de Griffith, né? Sobre o fim da Guerra Civil e o assassinato do presidente americano Abraham Lincoln. Já a segunda parte, ela vai mostrar a união entre os sulistas brancos, os nortistas que são considerados bons nortistas, né? Boas pessoas. E os servos negros fiéis aos seus patrões brancos. Né? Seus patrões brancos. O filme é considerado por muitos estudiosos como extremamente inovador para a arte do cinema por conta do uso da sua técnica. E sim, o filme trouxe um grupo de inovações que acabou sendo replicada em diversos outros filmes com o passar dos anos. Como, por exemplo, a montagem paralela, né? Mas indo na contramão da sua inovação tecnológica, o filme traz ideias extremamente racistas e que, de verdade, prejudicaram fortemente a luta negra dentro dos Estados Unidos. Segundo o historiador Edgar Heron, O Nascimento de uma Nação foi o primeiro filme de longa duração feito nos Estados Unidos a estabelecer o padrão técnico e narrativo para a indústria cinematográfica. Enquanto continuava a perpetuar a tendência uniforme em Hollywood de desvalorizar os negros como bufões, servos e um tipo de subordinados. Vários dos personagens negros do filme, eles são atores brancos com pinturas negras, ou seja, eles usam blackface. E boa parte dos personagens é corrupta ou possui alguma grande falha de caráter. A forma que os negros e que a negritude, né, esses dois pontos são retratados em O Nascimento de uma Nação é extremamente problemática. Segundo Robin Coleman, no livro Horror Noir, a introdução inicial dos espectadores à negritude e a prontidão em associar a cultura negra com uma monstruosidade surgem quando os soldados negros da União chegam na cidade como uma grande gangue de ladrões, saqueando e levando à destruição, conforme entram na cidade como monstros, atacando pessoas brancas que são inocentes. Eles aparecem em contraste com os soldados confederados brancos que se encontram sitiados e cansados da guerra, mas que também são homens honestos e estão decididos a proteger suas terras brancas, isso é importante lembrar, e suas famílias brancas. O filme faz questão de mostrar que o horror da guerra civil surgiu na forma dos homens negros. Segundo o filme, seres maldosos, os lobos maltratando as ovelhas brancas. E eles precisam ser controlados ou até mesmo exterminados. Em uma cena do filme, o personagem Tom, um homem negro leal e submisso aos brancos, decide não se unir aos soldados da União. Eles amarram esse personagem numa árvore e os chicoteiam, algo que, assim, lembra um comportamento comum na época da escravidão, né? E quando um homem branco, ele tenta resgatar o Tom, ele é baleado pelos soldados negros. É esse o nível de cena que existe em O Nascimento de Uma Nação. O filme não apenas mostra negros sofrendo violências absurdas, mas ele também retrata isso vindo de negros para outros negros. Segundo Robin Coleman, é na cena A Colheita Sombria que Griffith se esforça mais para solidificar a ideia de que negros são assustadores. Nessa cena, Gus, um homem negro, querendo tirar vantagem da sua recém-adquirida liberdade e da lei do casamento interracial, ele resolve ir atrás da filha mais nova da família Cameron. A menina é mostrada brincando sozinha na floresta enquanto Gus a vigia, né? A observa. Em um momento, ele se aproxima dela e diz Sabe, eu sou um capitão agora e eu quero me casar. Tocando no braço da menina. Ela se livra dele, né? E fica apavorada e corre em pânico entrando mais ainda na floresta, sendo perseguida por ele. Até que ela chega na beira de um precipício e ela se joga ao enxergar Gus como um destino pior que a morte. Com esta cena, fica claro que Gus deve ser visto como um negro violento e um predador sexual que ataca mulheres brancas. E isso independente da idade delas. Mas apesar de tudo isso que eu disse até agora, você ainda pode se perguntar Ok, péssima representação negra, né? Mas assim, onde está o terror nisso tudo? Segundo Robin Coleman, no livro Horror Noir, né? Pra entender a racialização do negro como terror em O Nascimento de uma Nação, é importante fazer uma comparação, né? Comparar a sequência. A colheita sombria com Gus sendo o monstro que persegue a garota branca, né? E que resulta na morte dela, né? Da menina, com a cena de um evidente filme de terror, Frankenstein, de 1931. Uma cena em que um monstro mata uma garota branca. Os dois filmes, eles centram a atenção do público em algo perigoso, destacando a monstruosidade por meio da justaposição da pureza, da branquitude, da feminilidade e da infância. O que é importante observar é como esses dois filmes tratam de maneira diferente os seus monstros e como incentiva o público a sentir algo por eles, mas cada um uma coisa diferente. Se em Frankenstein é pedido que a audiência simpatize pela criatura, né? Por ele e o seu sofrimento, em O Nascimento de uma Nação, os negros que são considerados monstros dentro da narrativa, eles passam longe de serem considerados simpáticos, né? É colocado que eles têm a crença de que podem tomar as coisas através da força. É colocado que eles acreditam de uma maneira arrogante, né? Que eles podem ter mulheres brancas ao seu alcance se utilizarem a força. E pior, em O Nascimento de uma Nação, é deixado claro que a maior falha dos personagens negros está em não conseguir ver a própria monstruosidade, no caso, a sua negritude, como algo extremamente problemático, né? E se formos analisar, isso é uma violência gigante. Existem outros pontos de convergência entre os dois personagens, como o próprio Gus ser visualmente monstruoso, apesar de ser um humano. Ele se movimenta de uma forma que parece mais um rastejar do que um andar, tá? Sua roupa é suja, ela é toda rasgada, e o blackface dá um aspecto ainda mais monstruoso a ele. O filme desumaniza o corpo do personagem negro. Já o monstro de Frankenstein é uma criatura feita de partes humanas. Naturalmente, é uma criatura considerada monstruosa, mas a forma que ele é retratado faz com que o espectador sinta pena dele, não asco ou medo. Outro ponto é a dependência que ambos têm do homem branco, seja por ser uma criatura feita por um cientista branco, seja por uma sociedade onde brancos que dominam. E em ambos os filmes, os monstros estão destinados a serem destruídos pelos homens brancos que detêm poder. E essa comparação deixa claro que em O Nascimento de uma Nação não existe a possibilidade de um personagem negro ser objeto de pena. O Nascimento de uma Nação é um filme tão racista que por conta dele, a Ku Klux Klan, ela ressurgiu. O filme também foi usado como peça de propaganda e de recrutamento de alguns movimentos de supremacia branca. Mas aí volta a grande pergunta, Por que este filme pode ser considerado um filme de terror? Em essência, O Nascimento de uma Nação não faz parte do gênero do terror, mas ele trabalha com elementos considerados essenciais para o terror. Para a população negra, é um filme que trabalha com medos essenciais, com situações que causam pavor. O filme inseriu e fixou dentro do imaginário popular americano um personagem de terror que instiga o medo. O filme colocou no imaginário o estereótipo do homem negro violento e perigoso, o homem negro brutal, um ser que não é possível ser racional com ele, porque ele mesmo não é um ser racional. Com isso, vários filmes começaram a inserir esse tipo de personagem em seus filmes. Um exemplo é o filme O Mistério de Kedman, que não chega a esses extremos, mas traz elementos disso. E é um filme que eu já falei aqui no projeto, né? Ou seja, O Nascimento de uma Nação é um filme que estruturou e consolidou uma visão do negro que também foi fincada dentro do gênero do terror. Você já assistiu ao filme O Nascimento de uma Nação? Me conta aí se ele te aterrorizou e não esquece de curtir o vídeo e assistir aos outros filmes da série, né? voltada para o horror negro que eu tenho feito aqui no canal, tá bom? Então é isso e tchau!